Amiguinhos, a parte 3 Eu consegui me perder da minha casa Quem tá aí? Eu tenho encantamento flecha de dano Se alguém tiver aí, eu mato Não chega perto de mim Você tá me comorrendo Você quer que eu vá de coletor rapidinho Coletando fotos preliminares pra trazer pra você E acabar com essa agonia de não saber Sim, porque você tá me assustando Vamos entender por mim sim Me conta na rocha dele em uma hora Não conte a mentira Amiguinhos, amiguinhos 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 Amiguinhos, amiguinhos